Fala galera, vou estar ensinando nossa videoaula a como você usar o joystick com o mouse. Para isso a gente vai usar o Xpad. O link está aí na descrição do vídeo, é só você baixar. Bom, você baixando ele aí, você extrai e ele não precisa instalar. Você coloca aí numa pasta aí, qualquer. Pode colocar o atalho aí no desktop também. Bom, a primeira vez que você abrir ele aí, ele vai abrir assim, você clica aqui em New, para estar criando aí um layout. Ele vai abrir aqui essa outra tela, você vai clicar em Imagem. Clica em Open. E você localiza aí a pasta do Xpad. Bom, você encontrando aí a pasta do Xpad, você abre ela aí, você vai entrar também na pasta Controle, Imagens. Abre aí. Vou colocar em Moda Miniatura para visualizar melhor. Você vai ter aqui a imagem de vários controles aí. Você escolhe aí o seu ou o mais parecido. Não precisa ser exatamente igual. Eu vou pegar aqui do Playstation 2. Bom, aqui está. Dá um abrir, clica na imagem, dá um abrir. Bom, a gente vai configurar apenas os botões que a gente vai usar. A gente vai configurar aqui o D-Pad. Clica em D-Pad. Deixar habilitado aqui essa caixinha aqui. Você clica aqui e deixa marcado aí. Bom, só lembrando que você precisa estar com o seu joystick plugado aí no seu PC. Bom, galera. Aí no joystick você vai colocar aí para cima, para baixo. Esquerda e direita. Vai estar arrastando esse aqui, vai estar marcando assim. Bom, agora vamos configurar aqui os botões. Você clica aqui em Botões. E vai apertar aí o Triângulo. Deixa marcado aqui. Aperte o Bolinha. Apreciando essas caixinhas, você vai puxando elas, arrastando aí. No X. Quadrado. Bom, essa parte aqui já está pronta. Você dá um Finish. Agora a gente vai para essa outra parte aqui. Vamos colocar aqui o movimento do Mouse aqui. Bom, aqui você vai clicando ali, ó. Aí vai aparecer o desenho do teclado aqui, né. Então a gente está colocando aqui o movimento do mouse para cima. Marca aqui. Para baixo a gente vai marcar aqui. Esquerdo. Aqui e direito aqui. Bom, agora o botão do lado esquerdo do mouse eu vou colocar aqui no quadrado. Vou marcar aqui. E do lado esquerdo, direito eu vou colocar no Bolinha. Vou estar marcando aqui. A roletinha do mouse. Vai dando para cima. Vou colocar no Triângulo aqui. Vou marcar aqui. E para baixo. Vou marcar aqui. Bom, galera. Já está configurado já. Se eu estou movimentando aqui o joystick, ó. Já está funcionando já. Bom, você... Você vem aqui e clica aqui para você salvar as configurações. É... Clique em Salve Asi. E escolhe o local aí que você quer salvar. Bom, espero que você venha gostar. Valeu, galera. E até a próxima.